Agora o restante dos votos, direto do plenário. Por favor, sentemos. Reabra a sessão e dando continuidade ao julgamento, colhe o voto do ministro Joaquim Barbosa. Sr. Presidente, eu efetivamente não tenho nada mais a acrescentar ao exercitivo e excelente voto do ministro Levan Dosa. E, quer me ouvir, esgotou completamente o tema. O voto de sua excelência não só é convincente, mas é abrangente e inteiramente em sintonia com o que há de mais moderno na literatura sobre o tema. Eu vou me limitar a pontuar uns poucos aspectos e, em seguida, pedi a vossa excelência que a juntada de um voto mais estruturado para a formalização do acordo. Eu vou me valer de um texto que escrevi há mais de 10 anos sobre o tema. Vou tratar rapidamente do que penso ser essencial em matéria de, por exemplo, discriminação. Eu acho que discriminação, como componente indissociável do relacionamento entre os seres humanos, reveste-se de uma roupagem, isso é muito importante. O que está em jogo aqui é, numa certa medida, competição. É o aspecto competitivo que germe em todas as sociedades. Quanto mais intensa a discriminação e mais poderosos os mecanismos inerciais que impedem o seu combate, mais ampla se mostra a clivagem entre o discriminador e o discriminado. Daí resulta, inevitavelmente, que aos esforços de uso em prol da concretização da igualdade, se contrapõem os interesses de outros na manutenção do status quo. É natural, portanto, que as ações afirmativas, mecanismo concebido com vistas a quebrar essa dinâmica perversa, perversa, sofram o influxo dessas forças contrapostas e atraiam considerável resistência, sobretudo, é claro, da parte daqueles que, historicamente, se beneficiam ou se beneficiaram da discriminação de que são vítimas os grupos minoritários. Essas ações afirmativas se definem como políticas públicas voltadas, portanto, à concretização do princípio constitucional da igualdade material e à neutralização dos efeitos que eu chamei, ainda há pouco, de perversos da discriminação racial, da discriminação de gênero, de idade, de origem nacional, de compreensão física. Na sua compreensão, a igualdade deixa de ser, simplesmente, um princípio jurídico a ser respeitado por todos e passa a ser um objetivo constitucional a ser alcançado pelo Estado e pela sociedade. Impostas ou sugeridas pelo Estado, lembro aqui que a ação afirmativa não é medida proposta só por governos, muito pelo contrário, elas podem ser propostas e são propostas por entidades de iniciativa privada. Há, no direito comparado, vários casos, medidas de ação afirmativa desenhadas pelo Poder Judiciário, para, naqueles casos em que a discriminação é tão flagrante, a exclusão é tão absoluta, que o Judiciário não tem outra alternativa, senão ele próprio determinar, desenhar medidas de ação afirmativa, como foi o caso nos Estados Unidos, especialmente em alguns Estados do Sul. Então, eu dizia, impostas ou sugeridas pelo Estado, por seus entes vinculados e até mesmo por entidades privadas, essas medidas visam a combater não somente as manifestações flagrantes de discriminação, mas também a discriminação de fato. O que é discriminação de fato? É a discriminação de fundo cultural, como é a brasileira, arraigada, não é? Estrutural, absolutamente enraizada na sociedade. Tão enraizada que as pessoas nem a percebem. Ela se normaliza, torna-se uma coisa natural. De cunho pedagógico e não raramente impregnada de um caráter de exemplaridade, da parte do Estado, claro, tem como meta também o engendramento de transformações culturais e sociais relevantes, aptas a inculcar nos atores sociais a necessidade e a utilidade da observância de princípios tais como os do pluralismo e da diversidade nas mais diversas esferas do convívio humano. Constitui também, por assim dizer, a mais eloquente manifestação da moderna ideia de Estado promovente, ou seja, de um Estado que toma a iniciativa, que não acredita na força invisível do mercado. Não é? É o Estado dirigente, digamos assim. Trata-se, em suma, de um mecanismo sócio-jurídico destinado a viabilizar primordialmente harmonia e paz social, diferentemente do que foi erroneamente sustentado da tribuna. Paz social que, mais cedo ou mais tarde, se veria seriamente perturbada quando o grupo social expressivo se vê eternamente, a margem do processo produtivo e dos benefícios do progresso. E visam também a robustecer o próprio desenvolvimento econômico do país. Na medida em que a universalização do acesso à educação e ao mercado de trabalho tem, naturalmente, como consequência imediaturável, o crescimento macroeconômico, a ampliação generalizada dos negócios, ou seja, o crescimento do país como um todo. E esse seria um argumento de natureza pragmática, se é que se pode dizer isso. Por outro lado, não se deve perder de vista o fato de que, e aqui é um outro argumento já agora de natureza política, não se pode perder de vista o fato de que a história universal não registra, na era contemporânea, nenhum exemplo de nação que tenha se erguido de uma condição periférica à condição de potência econômica e política, digna de respeito na cena internacional, especialmente na política internacional, mantendo no plano doméstico uma política de exclusão, aberta ou dissimulada, pouco importa, legal ou meramente estrutural ou histórica, pouco importa, em relação a uma parcela expressiva da sua população. Lembro aqui que o famoso caso Brown versus Board of Education dos Estados Unidos, a Corte Suprema dos Estados Unidos, era completamente favorável às vésperas do julgamento, era inteiramente favorável à segregação das escolas, das escolas públicas nos Estados Unidos. Foi a liderança do então presidente da Corte sobre este argumento, sobre este argumento, de que os Estados Unidos eram e continuam a ser o líder do, o país líder do mundo livre. Ora, como é insustentável a posição de líder do mundo livre, mantendo uma situação como aquela? Esse foi o argumento decisivo do presidente da Corte para convencer os seus colegas a mudar de posição e derrubar a política de segregação racial então vigente no país. E foi exatamente o que aconteceu e a decisão foi unânime. Brown versus Board of Education. São pequenas, são essas poucas considerações. Meus pontos de vista sobre a matéria são mais do que conhecidos. Já publiquei há 11 anos uma obra sobre o tema, escrevi alguns artigos, de maneira que, como eu já disse, pelo voto do em mente relator sido exaustivo, muito exaustivo, não vejo necessidade de me alongar demoradamente. Peço ao senhor presidente que me autorize a juntar voto escrito por ocasião da redação da publicação. Acompanhe o relator, senhor presidente. Obrigado, a vossa excelência. Como voto, o ministro César Peluso. Sr. Presidente, eu dos completamente as palavras do ministro Joaquim Barbosa e que o voto do eminente ministro relator foi deveras exaustivo. A rigor, seria desnecessário acrescer qualquer consideração, mas pela importância que o julgamento tem, por razões óbvias, sinto que é meu dever pelo menos deixar expresso o meu pensamento sobre alguns pontos. E, deixando de lado considerações de ordem não jurídica, meta jurídica, que, pela natureza e delicadeza da matéria, estão, de fato, envolvidas nesse tema, eu quero me concentrar numa questão que é um objeto do julgamento que é uma questão jurídica, designadamente uma questão jurídico-constitucional, que está em saber se as chamadas ações afirmativas das quais a impugnada, no caso, faz parte, ofende ou não ofende, em particular, o princípio constitucional da igualdade ou, eventualmente, algum outro princípio constitucional. E, para dar essa resposta, parto de algumas premissas. A primeira delas é de que, como todos sabemos, a despeito de, para efeito de caráter didático, o princípio da igualdade seja tratado sobre um aspecto formal e ora sobre um aspecto material, não há dúvida nenhuma que ele é um conceito unitário que assume a, vamos dizer, a feição própria conforme a realidade sobre a qual incida. Daí, porque é importante acentuar, sobretudo, neste tema, que o princípio da igualdade implica a necessidade jurídica, não apenas da interpretação, mas de uma produção normativa de equiparação de situações que não podem ser desequiparadas sem uma razão lógico-jurídica suficiente. A segunda premissa é esse fato sócio-histórico incontroverso, que é aquilo que eu chamo o déficit educacional e cultural da etnia negra desde os primórdios do processo histórico da vida brasileira, também conhecidíssimos, em virtude das graves e conhecidas barreiras institucionais do acesso aos negros, às fontes da educação e da cultura. E aqui faço um relevo que me parece o centro do raciocínio. O acesso da educação tem que ser visto aqui como um meio necessário, um meio indispensável do acesso ou pelo menos da possibilidade mais efetiva de acesso aos frutos do desenvolvimento social e econômico e, portanto, de uma condição sociocultural que corresponda, vamos dizer, ao grande ideal da dignidade da pessoa humana e, portanto, do projeto de vida de cada um. É esse acesso ou mais do que isso as barreiras ou as dificuldades opostas a esse acesso é que estão na causa ou pelo menos na causa fundamental ou numa causa preponderante do desnivelamento social que implica esse tratamento desigual e, portanto, a própria desigualação entre as pessoas ou seja, da sociedade. E, em terceiro lugar, a terceira premissa é a existência de um dever que não é apenas ético, mas é também jurídico, assim do Estado como da sociedade perante tamanha desigualdade à luz dos objetivos fundamentais da Constituição e da República, como está no artigo terceiro da Constituição, que se propõe a construir uma sociedade solidária e, em segundo lugar, a erradicar a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e, em terceiro lugar, promover o bem de todos sem preconceito de raça. São objetivos textuais da Constituição. Diante desse princípio, há responsabilidade ética e jurídica do Estado e da sociedade em adotar políticas públicas que correspondam ou que respondam a esse déficit histórico na tentativa de realizar um processo que, por definição, não se realiza num dado momento, mas vai ao longo do tempo sendo aperfeiçoado, de realizar essa igualdade material, o importante, de desfazer essa injustiça histórica de que os negros são vítimas no Brasil. Ora, basta uma visão sistemática da Constituição Federal para perceber logo que ela tutela classes ou grupos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Não preciso citar os casos das mulheres, os casos dos menores, os casos dos hipossuficientes. Há, portanto, um tratamento excepcional concordo com o princípio da igualdade em relação a tais pessoas pela própria Constituição Federal e com base nela na legislação infraconstitucional, como também poderíamos citar o caso da Lei Maria da Penha só para mostrar como é legitimado do ponto de vista constitucional esse olhar de proteção constitucional a certas situações de vulnerabilidade. E aqui eu suscito um exemplo que mostra bem o alcance da constitucionalidade da resposta que assume a ação afirmativa. Se nós imaginássemos que as universidades públicas fossem pagas, não fossem gratuitas, não ofenderia a não juízo a Constituição que a lei tivesse reservado uma cota de, por exemplo, 20% a alunos impossuficientes ou pobres. que ofensa constitucional haveria desse caso. Nenhuma. Posso me permitir uma pré-consideração? A intenção de que o senhor se toque a esse ponto porque isso foi objeto até de preocupação quando da minha decisão é me eliminar nesta ADPF que é um número excessivamente reduzido de vagas em vários cursos. Eu lembrava que o presidente o reitor da universidade que também foi diretor da escola eu lembrava da situação por exemplo da faculdade de direito da Universidade de Brasília que é objeto dessa discussão e que para o curso diurno tinha até recentemente apenas 50 vagas quer dizer o modelo então de ação afirmativa obviamente opera nesse tipo de restrição. E aí e claro nós sabemos que há todo um esforço no sentido de expansão esse quadro já até mudou relativamente ao número de vagas há um esforço no sentido de expansão mas ainda assim nós continuamos com um modelo extremamente restrito até por uma cultura que domina as nossas universidades quem já visitou por exemplo e frequentou universidades europeias sabe que nos cursos de direito por exemplo na Alemanha nas chamadas folês nós temos as grandes aulas nós temos a presença de 300 400 alunos enquanto que nas universidades brasileiras especialmente nas públicas nós temos 30 ou 40 alunos então isso acaba por impactar quando leva em conta ainda este aspecto outra questão é a questão do financiamento das escolas públicas nós numa decisão que foi objeto de muita discussão entendemos que não era o caso de se exigir o pagamento de matrícula nas escolas públicas entendendo que a gratuidade tinha essa abrangência se nós acompanhamos agora a crise europeia inclusive os protestos dos estudantes nós vamos verificar que uma parte do protesto se dirige exatamente contra a elevação em Portugal se chama das propinas da exigência das matrículas então veja que ironicamente ao decidirmos que não há matrícula na escola pública nós estamos inclusive impedindo uma forma de financiamento que repercutiria sobre a possibilidade de expansão expansão de vagas na medida em que nós temos a possibilidade de expansão de vagas nas escolas públicas obviamente que nós temos a possibilidade de diminuir significativamente essa tensão que se coloca nós sabemos por exemplo que em alguns estados da federação o Rio Grande do Sul é um exemplo disso nós temos hoje uma tensão em torno das cotas daqueles que são contrários às cotas raciais e que professam essa posição especialmente das cotas exclusivamente raciais como essa da UNB sempre fazem a advertência de que nós podemos estar introduzindo a partir dessa ideia de referência racial e o Rio Grande do Sul por exemplo é uma referência em relação a isso podemos estar introduzindo a ideia mesmo de um certo racismo de um certo preconceito em relação àqueles que são beneficiários de cotas de modo que você está tocando um ponto extremamente importante e que não deve passar ao largo da nossa análise que é o próprio modelo como que se estrutura a universidade pública como que se discute o modelo gratuito de ensinar o ministro Fux você ressaltava esse aspecto e obviamente não passou ao largo de todas as análises a partir do voto do ministro Lewandowski que há um grave problema aqui que é o problema do acesso à universidade pública e como que se dá esse acesso e por isso inclusive essas políticas de compensação ou de ação afirmativa pelo modelo do vestibular e o modelo do vestibular prestigia quem no nosso sistema isso já foi destacado uma ironia do nosso sistema os alunos que passaram pelas escolas privadas e que por isso estão em condições talvez mais adequadas de passar no vestibular então veja a ironia desse modelo e obviamente que uma das soluções é a expansão de vagas no sistema público de ensino e como que pode se dar essa expansão claro com dotação mais recursos mas isso envolve um modelo orçamentário e tributário uma discussão fiscal extremamente relevante não se abre escola da noite para o dia tudo isso tem custo etc e nós estamos com a nossa com a nossa orientação por exemplo em relação a chamada taxa de matrícula a meu ver restringindo inclusive essa possibilidade de expansão a mesma coisa acontece quando nós discutimos um outro aspecto eu me lembro que chegavam decisões aqui a partir da provocação do Ministério Público e a ação civil pública que é a possibilidade ou não da universidade realizar cursos de especialização cursos de pós-graduação e impor taxas para esses cursos e há entendimento no âmbito especialmente da justiça do primeiro grau respondendo a essas ações civis públicas do Ministério Público que o ensino gratuito é uma ideia básica inexorável inafastável e que a universidade pública não pode cobrar taxas ainda que para cursos outros e isso leva obviamente a universidade ficar sem os fundos necessários para essa necessária expansão se nós tivéssemos vagas em número suficiente obviamente que esse debate essa tensão seria extremamente minimizada ou praticamente não existiria de uma hora que você a gente está tocando um ponto que precisa ser levado em conta e que nas nossas discussões aqui inclusive quanto a taxas a possibilidade ou não de alguma forma talvez nós não tenhamos pelo menos na minha visão levado na devida conta que é a necessidade de se pensar um sistema misto composto amplo de financiamento das universidades públicas eu gostaria de dar apenas os números complementando o que o ministro Dilma acaba de dizer quando o ministro Dilma estudamos na Universidade de Brasil nos anos 70 eram oferecidas apenas 30 vagas por essa mesma universidade vejam com a seleção esses passados 35 anos a universidade oferece hoje 50 vagas por turma que é um absurdo de outros números as cidades de Paris de Nova York que conheço relativamente bem cada uma delas tem cerca de 13 a 15 universidades públicas 13 a 15 Brasília continua com a sua única universidade que parece ser um santuário de uma pequena de uma minúscula elite nada muda quando há a mínima tentativa de mudar qualquer coisa Deus nos acuda são dados que me parecem bastante relevantes indicativos do espírito que está por trás de toda essa discussão se a nossa realidade fosse tão mais efetiva como desses outros países provavelmente essa tensão seria muito menor o problema seria muito melhor mas enfim nós temos que lidar com a nossa realidade diante disso eu não posso deixar de concordar com o relator que a medida adotada pela universidade no contexto é uma ideia que passa pelo teste do critério eminótico da proporcionalidade porque ela é adequada é necessária tem o peso axiológico suficiente para justificar as restrições que ela traz a certos direitos das outras entidades mas enfim é um experimento que o Estado brasileiro está fazendo e cujo bom sucesso pode aí ao longo do tempo ser controlado e ser aperfeiçoado nós temos um processo de verificar o que é melhor o que pode ser feito e respeitadas as condições objetivas da nossa realidade tudo isso eu soube gostaria de rematar meu voto respondendo a algumas objeções que eu considero as mais relevantes e que guardam vamos dizer alguma familiaridade com a matéria estritamente jurídica porque eles são importantes no contexto mas não parece destituída de consistência suficiente para justificar outra tomada de posição disse que as cotas são discriminatórias mas na verdade essa objeção ignora as próprias discriminações positivas que a própria constituição formula na tutela desses grupos dessas classes dessas comunidades enfim atingidas por alguma espécie de vulnerabilidade sociopolítica e que a constituição adotou levando em consideração os próprios valores e princípios que foram positivados segundo lugar disse que após as universidades após a obtenção do diploma há uma reprodução da discriminação até pode existir mas o fato objetivo que nos interessa e que parece mais relevante é que com o diploma de algum modo está garantido aquilo que a gente pode chamar o patrimônio educacional dos negros acho que esta vantagem compensa de certo modo a possibilidade de alguma reprovação na pós-universidade por outro lado se diz também que a sociedade não distingue por identificação ética aquilo parece um ponto delicado porque na verdade este argumento desconsidera a distinção de raça e etnia e subestima o fato de que a discriminação negativa é em qualquer parte do mundo como um fenômeno humano ligado a diferença física as diferenças ditas fenotípicas isto vale até para os Estados Unidos da América do Norte que adotou a regra do One Drop esta regra do One Drop é nada mais nada menos que o desdobramento desdobramento desse fato que é a estranheza do branco em relação ao seu semelhante de outra coisa e que está como a raiz irracional de todo preconceito por outro lado a questão do mérito pessoal quando se diz que tem que ser levado em conta na verdade ignoram os obstáculos historicamente opostos aos esforços dos grupos marginalizados e cuja superação não depende das vítimas da marginalização mas depende do torcedor por outro lado disse e nesse ponto eu não posso concordar que essas ações afirmativas seriam compensatórias pelo passado e como tais ofenderiam seriam hostis ao princípio da igualdade além disso a política pública de afirmação volta-se para o futuro ela independe de intuitos compensatórios reparatórios de curva indemnizatórios simplesmente pela impossibilidade não apenas jurídica mas de outro ponto de vista de responsabilizar as gerações atuais por atos dos antepassados por atos dos antepassados essas políticas públicas estão voltadas ao futuro elas não compensam elas estão atuando sobre a realidade de uma injustiça e que é de nunca por outro lado disse que incentivaria o racismo não há nenhum elemento impírico capaz de sustentar essa tese a experiência até agora demonstra que isso não tem ocorrido ou se tem ocorrido em escala tão irrelevante que não merece consideração disse ainda que as pessoas devem ser avaliadas pelos que elas são e pelo que elas fazem só que este argumento esquece que o que as pessoas são e o que elas fazem depende das oportunidades e das experiências que ela teve para se constituir como pessoa e finalmente disse que esse critério da universidade desconsidera o mérito no acesso mas eu vejo a coisa de um modo um pouco diferente do respeito o mérito é sim um critério justo mas ele é justo apenas em relação aos candidatos que tiveram oportunidades idênticas ou pelo menos assemelhadas não é possível usar este critério para aqueles que no seu passado não tiveram as mesmas condições de enfrentar este critério a título de justiça por essas razões eu acompanho interiormente o voto do presidente obrigado a vossa excelência como vota o ministro Gilmar Mendes senhor presidente tal como eu já tinha anotado na decisão da liminar em deferitória da liminar esse é um tema extremamente relevante que é objeto de uma série de polêmicas e que tem dar ensejo então até ao tratamento emocional dessa questão e claro o projeto da Universidade de Brasília o modelo da Universidade de Brasília como também já foi amplamente enfatizado é o primeiro projeto pelo menos das universidades federais e nesse sentido evidentemente ele é pode ser suscetível de questionamentos e eventualmente de aprofissamentos que acompanha toda essa discussão e eu tive oportunidade de fazer essas considerações tanto naquele despacho quanto no agora no meu voto mas eu não vou ler diante já do adiantado da hora e também da clareza das posições expostas a partir do magnífico voto aqui trazido pelo eminente relator dos que o seguiram eu entendo que algumas pontuações devem ser feitas tanto tem em vista o direito comparado como também a discussão que se trava no Brasil por exemplo presidente eu me sinto muito confortável para analisar a questão das ações afirmativas inclusive como aplicação do princípio da igualdade como foi destacado aqui em vários votos mas o ministro Arosa destacou com ênfase dizendo que a própria realização do princípio da igualdade em muitos casos exige uma ação seja do legislador seja da administração seja de algum setor no sentido de realizar essa equiparação e nós não nos escapa recentemente discutimos aqui a lei Maria da Penha agora lembrada no voto do ministro César Peri porque o legislador faz esse tipo de opção certamente a partir de algum tipo de referência com base na própria realidade a incidência da violência específica contra a mulher nesse plano antes surgiram as próprias iniciativas pelo menos da Críndio de São Paulo das delegacias a chamar as delegacias da mulher para exatamente proteger e a partir de uma verificação de que esse segmento acaba sendo sistematicamente violentado e encontra dificuldades na efetiva proteção aí não é por acaso que muitas dessas delegacias são também ocupadas por mulheres para que de fato haja essa inteligibilidade e essa compreensão em relação aos crimes que se perpetram nessas relações então não é estranho ao tribunal esse tipo de reflexão como também nós temos as políticas sociais de compensação a própria Constituição preconiza medidas de assistência social nesse sentido também de um desenvolvimento social adequado de uma contemplação da situação dessas pessoas que de alguma forma se revelam em alguma relação e por suficiente mas há um questionamento que é relevante em relação ao modelo da Universidade de Brasília e que não se faz presente em relação por exemplo ao caso do ProUni é que no modelo da Universidade de Brasília adotou-se exclusivamente o critério racial esse é um ponto que precisa ser enfatizado nós vamos discutir ainda a questão do ProUni e lá nós vemos que a despeito de se enfatizar a questão do negro também se leva em conta a questão das pessoas pobres e esse é um debate que está presente inclusive nas críticas que se fazem aqui não aqui não na verdade esse modelo acabou por estabelecer tão somente este critério o critério racial e aí resvaleu inclusive talvez em razão desse déficit de ser pioneiro para uma situação que tem sido objeto de crítica e até de caricatura que é o tal tribunal racial de fato é difícil o presidente justificar essa ideia do tribunal racial embora o modelo diga-se o modelo de autodesignação há um tipo de perguntas que tem sido revelado na mídia que é feito por esse tribunal esse chamado órgão de seleção esse tribunal racial e nós já vimos que ele está longe de ser infalível como se demonstrou inclusive da tribuna aquela situação de gêmeos univitoninos em que um foi reconhecido como negro e o outro não mas gerando então esse tipo de situação que é difícil aceitação no sistema como um todo então me parece que esse é um ponto que precisa ser enfatizado agora é um problema eu tenho destacado isso já quando do despacho de indeferimento do pedido de eliminar é um problema que já vai avançado o senhor Lewandowski teve a oportunidade de destacar se eu voto que uma das marcas desse tipo de projeto é a ideia de temporariedade eu até diria mais esses projetos teriam que vir acompanhado daquele tipo de relatório que hoje é muito comum nessas chamadas legislações experimentais que é um acompanhamento para e passo do seu resultado quer dizer qual é o efeito da política pública em relação ao objetivo que se pretende não é possível negar tendo em vista a realidade que nós temos o ministro Peluso focou isso muito bem e nós temos que julgar isso para o Brasil e obviamente não para outros sistemas não podemos negar que a despeito de termos um modelo de integração racial e de termos enorme dificuldade na classificação isso é evidente mesmo a autodesignação prepara dificuldades quem é branco quem é negro há pouco tempo a mídia publicava aquela célebre declaração do jogador Ronaldo o fenômeno em que ele dizia do preconceito do preconceito no futebol e ele dizia mesmo branco como eu e aí logo alguém então apontou que não era exatamente assim ou pelo menos que ele tinha uma ascendência negra em suma nós temos uma enorme dificuldade de fazer essa classificação mas a despeito disto nós não podemos negar que invasão da sistemática do nosso desenvolvimento social isso não foi falado aqui do modelo escravocrata de desenvolvimento que ao fim e ao cabo e o que interessa é o resultado o acesso à universidade pública e é o que interessa aqui porque a discussão é o modelo da universidade de Brasília acaba sendo dificultada e nós sabemos por que porque é claro em geral essa população assim entendida é aquela mais débil economicamente por razões históricas e em princípio não logra condições de pagar essa perversidade do nosso sistema que nós ainda fazemos mais perverso quando não permitimos a discussão sobre alguma forma de financiamento só se chega à universidade quem em princípio passou pelas escolas privadas porque esses vão ter condições de enfrentar esse sistema de vestibular que não é o LUS caso é um concurso de dificuldade quase que lotérica quando nós temos 50 vagas 60 vagas de medicina e temos centenas de milhares de candidatos obviamente que nós sabemos o grau de dificuldade e só aqueles que realmente foram muito treinados conseguem passar nesse modelo de seleção de característica universal especialmente tendo em vista as restrições hoje existentes a expansão de vagas o Joaquim mostrava isso de forma muito clara veja entre os anos 70 e os anos recentes a universidade de Brasília não logrou aumentar por exemplo nem dobrar praticamente não dobrar as vagas no curso de direito e isso explica uma parte dessa tensão que nós estamos a vivenciar mas presidente eu tenho muitas dúvidas e eu deixo isso no meu voto em relação ao critério puramente racial porque também aqui não se contempla ou melhor permite-se uma possível distorção que pessoas que tiveram embora consideradas de uma determinada raça mas que tiveram um desenvolvimento educacional absolutamente adequado agora sejam convidados a trilhar esse caminho facilitário das cotas porque não se leva em conta o referencial de índole social me parece que esse é um ponto que precisa ser discutido mas como é um projeto com essa demarcação de caráter institucional de experimentalismo institucional que deve ser reelaborado hoje nós temos uma espécie de rito de passagem necessariamente necessário e em parte do déficit decorre talvez até do pioneirismo neste caso específico uma vez que já é eu ia dizer eu ia considerar isso no meu voto me passou eu também preferiria que vamos dizer o critério racial fosse aliado ao critério fosse econômico eu também preferiria como um objetivo ideal mas eu não posso também deixar de assinalar já que nós temos um terreno de discussão que pode gerar vamos dizer revisões benéficas do próprio processo de apontar que vejo uma certa contradição eu não conheço exatamente quais são os critérios que são adotados por essa comissão encarregada da apuração dos destinatários das cotas mas me parece que há uma contradição se é verdadeiro isso de levar em conta elementos genotípicos para permitir a entrada na universidade de quem pelas características fenotípicas nunca foi discriminado ninguém discrimina alguém porque fez uma visão genética para descobrir que se levantou uma bota de sangue mesmo mas isso não tem sentido quer dizer aquele que sempre se apresentou na sociedade pelas suas características externas como não pertencentes do ponto de vista fenotípico à etnia negra mas que genotípicamente pertence e a mim parece que isto é em alguma coisa que não permite que ele seja incluído só por uma coisa que deveria ser pensado vamos assim na reavaliação desses critérios de escolha esse é um ponto que realmente incomoda eu anotei isso aqui chamando atenção para esses aspectos fatos que são publicados na imprensa em 2004 o irmão da candidata Fernanda Souza de Oliveira filho do mesmo pai da mesma mãe foi considerado negro mas ela não por esse assim chamado tribunal racial em 2007 os gêmeos idênticos Alex e Alan Teixeira da Cunha isso assunto que já foi referido foram considerados de cores diferentes legasfrostos po shore